A gente tá com força Baah 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 Isso aí Tá São 4 golpes Vamos lá que daí quando tu for Força Baah 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 Estocar isso, estoca do outro lado da direita Desequilibra Isso aí Em cima um Defendeu Bateu de lá pra cá Defendeu Aí ele vai batendo Ah Não é, não é, é lâmina É estocar Afastou Prestou Não deu tempo Não deu tempo Respir Entendeu Obrigado.